Lembra disso, Livelo, Esfera, Latam, Azul e Smiles. E escolher o programa que você acha que é mais importante para você. Às vezes, lógico, se você puder ter o Latam, Azul e Smiles, em algum momento tiver uma promoção, você abocanha todas elas. Mas se não for possível ter todos os programas, escolha um que você mais gosta. O encontro que eu tenho, estou com o pessoal aqui hoje, no hotel hoje está aqui o Fernando, está o Clóvis, está o Lúcio, o Shen, está o Juliano, está também aqui nosso parceiro, o Alfredo, o Alfredo está aqui também, é ao vivo na live, aqui no hotel Acor Puma, em Guarulhos, né? E aí o que acontece? A gente está no lounge VIP aqui de Guarulhos e só para vocês entenderem como foi a chegada aqui, né? Gente do céu, o hotel é maravilhoso, né? Com milhas, o Alfredo pagou 6 mil milhas, eu paguei 6 mil milhas, o pessoal que veio aqui pagou milhas, né? E quem é ao Signature tem 5 diárias na sala VIP. Lógico, né? Nossa, que maravilha e tal. Mas assim, tem bebida alcoólica, não alcoólica, você tem alimentos, né? Petiscos no happy hour de graça, né? Então o nível Platinum para cima tem esse benefício, tá? Está escuro aqui, eu não consegui acertar a luz, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, mas olha para vocês verem como é o hotel, o quarto. Já mostrei uma vez, vou mostrar de novo para vocês. Aqui tem uma mesinha, nessa mesinha aqui, eles deram esse benefício aqui, tá? Então aqui tem um chocolate, é uma informação aqui para mim, né? Até isso, eu não consigo ligar essa luz, eu não estou conseguindo ligar essa luz aqui. Mas o hotel é muito chique, né? Muito top, assim, não é aquela coisa, nossa, que maravilha, né? Nada disso. Mas não deixa de ser um hotel bom, né? Aí, ó, está vendo? Está vendo que chique? Ó, né? Então assim, tudo certinho, bonitinho, né? Aí eles colocam na gente essa pulseirinha da sala VIP pra você poder ficar à vontade lá na sala VIP, tá? Então aqui, como que eu estou aqui? 6 mil milhas nesse hotel, aqui em Guarulhos, 6 mil milhas. Alimentos da Happy Hour de graça. Sala VIP desde a hora que eu cheguei de graça. Eu vim no hotel agora, só para você ter ideia, no quarto. Eu estou desde a hora que eu cheguei lá na sala VIP. Uma beleza, tá? Show de bola. E a galera que está vindo pra cá, né? O pessoal veio de Cotia, veio de Belo Horizonte, veio de Minas, Valadares, vieram de Rio de Janeiro. Então assim, o pessoal está vindo de alguns lugares pra se encontrar amanhã na sala VIP, lá em Guarulhos, Terminal 2, tá? Então quem comprou a passagem vai poder usufruir aí da sala VIP no café da manhã, amanhã juntos aí lá no Terminal 2, tá? Então esse foi o nosso bate-papo lá com a galera que está aqui. O pessoal veio de Porto Feliz, veio de Guarulhos, vieram de Cotia, vieram de Belo Horizonte, Valadares, vieram do Nordeste. Então vieram algumas turmas, né? Alguns membros inscritos de alguns estados aí pra São Paulo. Alguns estão hospedados aqui no Hotel Puma, tá bom? E quem realmente vem assistindo as lives deve ter visto eu já falar esse assunto aqui, tá? Não é que eu convidei algumas pessoas distintas, não. Eu convidei todo mundo que quisesse naquele momento comprar passagem pra estar aqui, poderia ter comprado e estar aqui, tá? Foi isso que aconteceu, só pra que vocês fiquem ciente referente ao assunto aí, tá bom? Show de bola, maravilha. Toque, 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 toque. Então vamos lá, eu quero ouvir vocês um pouquinho porque a gente vai focar um pouco, né? No assunto da live aí. E como que vocês estão? Comenta pra mim aí o que vocês querem saber, manda mensagem pro Edinho e vambora aí porque hoje a live vai ser um pouquinho mais curta, tá? Justamente porque eu estou nesse evento aqui com eles e pra não deixar eles sozinhos lá também, né? Então eu vou participar também um pouquinho, né? e comer um biscoitinho, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui alguns membros que estão aqui, só pra vocês verem, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, os que chegaram aqui no hotel, por enquanto, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha lá. Chen, Clóvis, Cabeção do Lúcio, veio lá de Fortaleza, no Ceará, lá. O Alfredo lá no final, eu, olha lá, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo? Vieram, o Alfredo veio de Cotia, o Lúcio de Fortaleza, o Juliano veio de BH. Tá aqui no hotel hospedado, olha lá. A turma aí. Isso, olha lá, VIP aqui, tá? Aqui é o lounge VIP. Tá vendo que legal? Show, né? Muito bom, né? E aqui o Juliano e eu já brincando como criança, não. Eu e o Juliano já brincando no hotel, já, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Rapaz, a gente não pode ver nada de coisa, a gente já vira uma criança aqui, né? Gente, quem quiser abrir uma conta no Santander com a Adriana, a Adriana que, inclusive, aprovou esses dois cartões pro Juliano, membro do canal, tá? Então, ó, quem quiser abrir uma conta com a Adriana, ela aprovou pro Juliano os dois cartões, o Limited, tá, ó? Então, quem quiser, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês verem, ela aprovou os dois cartões pro Juliano, o Limited, e aí, caso vocês queiram pedir, né, eu abri uma conta com ela e pedir esses cartões, ó, ela aprovou hoje pro Juliano Vieira. Deixa eu dar um print aqui pra vocês verem. Vou só pagar o número da conta, pra não expor a conta dele, mas a agência não tem problema de ver. Porque a agência é a mesma, né? Então, não tem problema, ó. Provou os dois cartões do Limited pro Juliano na dupla oferta, tá, ó? Gente boníssima, tá? Ó, que maravilha de menina. Ele, em três meses de conta, já tem o Limited na dupla oferta, tá? Quem quiser o contato da Adriana, Adriana do Santander, Telefone dela é onze, nove... Eu vou expor aqui, ó. Vai ficar mais fácil pra você, quer ver? Ó, quem quiser o telefone dela é a Adriana. São Paulo, tá? Ela abre conta Bangog, Select, o que vocês quiserem. Santander. Tá, ó? Então, quem quiser, só chamar a Adriana aí. Ó, esse é o telefone dela pra vocês. Tá? Edi Hélio de Oliveira. Me falar que você tá aqui amanhã, né? Você vem pra cá amanhã, picareta? Me conta, ó, o telefone da Adriana. Quem quiser abrir a conta com a Adriana, esse telefone que aparece pra vocês aí, ó, chama ela amanhã, tá? Super gente finíssima. E pede pra ela, olha, Adriana, eu vi que você aprovou pro Julio. Pode falar. Eu vi que você aprovou pro Juliano Vieira, o Limited. Eu gostaria também de ter meu cartão. Você pode me ajudar com isso? Então, fala com ela, tá? Certinho. O Anderson Arcanjo, Anderson, não lembro se é Anderson Arcanjo, ou Anderson alguma coisa. O Anderson tá na live aí? Alguém tá vendo o Anderson na live? Levanta a mão, já. Alguém tá vendo o Anderson na live? Levanta a mão pra mim aí. Se alguém te ver o Anderson aí, fala pra ele que chegou o cartão Priority Pass, tá? Avisa ele que eu tava saindo de casa pra cá. O cartãozinho dele chegou. Fala pra ele, com gentileza, mandar a bufunfa pro Heloedinho pra depositar esse cartão no Sedex 10, tá? Vai custar uns mil reais, fala pra ele. Custa mil reais o Sedex 10 até o Rio de Janeiro. Fala pra ele mandar amanhã a bufunfa, tá? Sedex 10. Avisa em ele que já chegou o cartão Priority dele, tá? Fala que o cartão é um luxo, tá? Novinho, novinho, novinho. Isso que é uma beleza, tá? O cara que acabou de chegar em casa, tá um luxo, tá? Avise ele pra mim. O Marcelo Cassini tá na live? Fala pro Marcelo Cassini se ele estiver na live. Se o cartão, se o selinho dele não aparecer na live, ele não vai ganhar o presente dele, tá? Avisa o Marcelo Cassini pra mim. Avisa o Marcelo Cassini pra mim. Se ele não tiver o selinho dele em dia, ele não vai ganhar o presente dele. Fala pra ele, pra mim, o Marcelo Cassini, ó. Veio o presente do Inter pra ele. O Inter mandou presente. O Santander mandou presente, viu? Avisa o Marcelo Cassini pra mim. Se ele não tiver o selinho em dia, ele não vai ganhar, viu? Não pode ser caloteiro, hein? Ajuda ele aí, Marcelo. Coloca urgente aí o selinho dele aí. Urgente, viu? Que se amanhã, ó, não tiver em dia... Você vai passar pra outro, viu, Marcelo? Ó, se não tiver em dia, passa pra outro, viu? O Marcelo deve estar desesperado, hein, Marcelo? Não, é meu, é meu. Hã? Não é meu? Ô, Marcelo, você deve estar desesperado, né? Já pensou o Marcelo Cassini levar esse... Já pensou, Marcelo, o Edi levar embora seu presente? Hã? Pois é, meu amigo. Não pode não, né? Ó, o Xen tá aí na live. O Xen veio lá de Sorocaba com a gente também. Né? Show de bola. Maravilha. Também nosso amigo é o Ricardo Vascos de Carvalho. Conseguiu hoje o Ducks e o Mastercard Black do BRB com a nossa agência Chique Chique. Mais um membro do canal Feliz da Vida aí, ó. Com os cartões do BRB. Visa, enfim, de Ducks. Mastercard Black também, um luxo, né? Show de bola. Maravilha. Toque, toque, toque. Aqui no hotel, só pra vocês terem uma noção, às vezes a gente pensa que é besteira, né? Fazer o programa de fidelidade e tal. Cara, pra quem viaja, tá? Quem gosta de viajar, quem curte realmente viagens e gosta de estar nos lugares legais e tal. Gente, isso daqui que eu tô, hotel, o Puma, né? Por exemplo, é que nem eu falei pra vocês. Quanto que vale esse hotel aqui? 600 reais a diária. Cara, se fosse pra pagar em dinheiro, eu não pagaria. Eu não teria coragem de bancar 600 reais pra dormir num quarto de hotel. Eu acho muito caro isso, né? Mas os pontos que o hotel trouxe foi baseado na transferência de algum lugar. Smiles, Latam, da Azul, da Livelo, né? Livelo 2.5, Latam 4, Smiles 6, Azul 7. Bonificado, né? Com a promoção que você pega aí, por 2, por 4, por 3. Valendo 1. Então, assim, é super válido quando você usufrui daquilo que você busca, né? Eu não aconselho vocês estarem no programa Accor e se você realmente não se hospeda na rede de hotéis Accor. Ah, Leandro, mas se for comprar pelo Booking, é mais barato que estar aqui com pontos da Accor. Sim, às vezes no dinheiro, comprando pelo Booking, sai mais barato que comprar aqui. Só que pelo Booking, você não vai entrar na sala VIP, diamante, latino, aqui. Né? Com o Booking, você não vai ter upgrade de categoria de quarto, né? Então, às vezes, é tão risório o que o Booking está oferecendo com o que aqui está oferecendo que acaba valendo a pena estar aqui. Essas pessoas que eu mostrei na imagem estão hospedadas aqui. Ou compraram com a Smiles. Por exemplo, o Lúcio, ele está aqui. Ele pagou 59 mil milhas para estar aqui. 59 mil milhas custa mais ou menos 770 reais. Ele pagou mais caro com a Smiles do que com a própria Accor, né? Então, às vezes, vale muito mais a pena você estar em um programa bom, aquele que você gostaria realmente de trabalhar, do que ficar deixando umas milhas paradas sem ter nenhuma função, né? Por isso é importante você escolher a dedo aquilo que você acha que é importante. Hoje nós temos esses pilares. Livelo e Sfera. Lembra disso. Livelo e Sfera. Latam, Azul e Smiles. E escolher o programa que você acha que é mais importante para você. Às vezes, lógico, você puder ter o Latam, Azul e Smiles, em algum momento tiver uma promoção, você abocanha todas elas. Mas se não for possível ter todos os programas, escolha um que você mais gosta. Escolha aquele programa que é aquele que você vai focar. Aí, vai acontecer da Latam, em algum momento, lançar uma promoção. Você vai falar assim, poxa, se eu tivesse pontos na Latam, eu aproveitaria. Mas você não pode pensar assim. Você tem que pensar naquele que você escolheu. Aquele que você escolheu é onde você vai dar ênfase de trabalhar ele. Se você quer trabalhar com a Azul, foque na Azul. Observe se a Azul tem programas, benefícios para vocês, viagens, hotéis, resorts, cruzeiros, pontos. Então, é nesse que você vai focar. Se você acha que para você melhora a Smiles, foque na Smiles. Se para você melhora a Latam, foque na Latam. Se você pode focar nos três, foque nos três. Se você pode focar em dois, foque em dois. Por exemplo, o Shane, ele tem os três programas. Eu tenho os três. O Juliano Vieira tem só dois. O Juliano só é Smiles e... e a Azul. O Clóvis é só Smiles e a Azul. Não tem Latam. Então, às vezes, as pessoas querem estar em um programa e para ele melhor é esse, esse, mas esse não é. Por isso é importante você trabalhar o programa que você acha que é melhor para você. Não o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Escolher entre os melhores programas. E aí Tchau, tchau.